Oi galerinha do Fit Dance, eu sou a Tabi, tô aqui com as meninas e a gente vai ensinar pra vocês hoje a coreografia da minha quarta música, Tibo. Então fica aí com o vídeo. Fit Dance Amo o bonde que hoje tá tendo, tá tão quente que eu tô derretendo. Me desculpa quem gosta de frio, mas o sol faz brilhar o Brasil. É a Tabi, tá bom? Sai, sai que eu quero pular, hoje eu vou me acabar, eu vou de 150 que é pra balançar. Sai, sai que eu quero pular, hoje eu vou me acabar, eu vou de 150 que é pra balançar. Tipo um, tipo um, verão nessa terra enlouquece qualquer um. Tipo um, tipo um, mexe, remeche, remeche, mexe o pum. Não se assusta, só mexe o pum pum. Tipo um, tipo um, verão nessa terra enlouquece qualquer um. Tipo um, tipo um, mexe, remeche, remeche, mexe o pum pum. Não se assusta, não se assusta, essa mexe o bumbum Chamo o bonde que hoje tá tendo Tá tão quente que eu tô derretendo Me desculpa quem gosta de frio Mas o sol faz brilhar o Brasil É a Tabi, tá bom? Sai, sai que eu quero pular Hoje eu vou me acabar Eu vou de 150 que é pra balançar Sai, sai que eu quero pular Hoje eu vou me acabar Eu vou de 150 que é pra balançar Tipo um, tipo um Verão nessa terra enlouquece qualquer um Tipo um, tipo um Mexe, remexe, remexe, mexe Não se assusta, só mexe o bumbum Tipo um, tipo um Verão nessa terra enlouquece qualquer um Tipo um, tipo um Mexe, remexe, remexe, mexe Não se assusta, só mexe o bumbum Não se assusta, só mexe o bumbum Pum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum Não se é, não se é, só mexe o bumbum É, é a Tabi, tá bom? Ah, eu, eu vou dizer de 50 que é pra balançar Tipo, tipo um, verão nessa terra Enlouquece qualquer um Tipo um Tipo um Mexe, remexe, remexe, mexe Não se assusta, só mexe o bumbum Tipo um Tipo um